Fica gravando, vai lá! Agora eu vou comer um ovo cru, porque eu assisti o filme do Lecá, e tem uma primeira classe que eu vou comer um ovo cru, então, enfim, quero vender essa experiência, pra encadrar bem a experiência do filme. Estou ouvindo o filme, eu vou comer um ovo cru agora. É a primeira vez que eu vou comer um ovo cru agora. Prato aqui, hein? Acerca �� ja ra O G Vou sair de perto vai, fica ai Como? A pergunta do seu auxilio O que você tem agora? Por isso você é rir? Deixa eu ver aqui Não, 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 não.